Olá, olá, bom dia, boa tarde, ou boa noite. Essa mensagem que está chegando para você agora, nesse momento, ela é atemporal, é o teu momento, pode ser a tua resposta, pode ser algo que você está aguardando. E como é que você está? Como está o teu coração hoje? Se você está meio ansioso, vamos fazer um relaxamento, vamos fazer uma respiração para uma conexão com o todo, assim, para a gente relaxar. Então nós vamos inspirar pelo nariz profundamente, contarmos até quatro mentalmente e soltar lentamente pela boca. E sempre que você precisar, você pode estar repetindo essa respiração. Ela manda um comando, envia um comando para o cérebro e ele entende que você quer relaxar e sua mente começa a fazer um trabalho. você vai mudando a vibração e as coisas vão se acalmando e vão relaxando, né? Então vamos lá. Respirando. Respirando. Gratidão, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa. Então agora vamos tirar uma cartinha, um arquétipo que até já pulou aqui sozinho, para o nosso momento, para o nosso aqui agora, e para analisarmos o nosso consciente e o que está acontecendo em nós. Então aqui me veio a cartinha dos enamorados. Olha que cartinha mais linda. Essa cartinha pode estar falando assim, ó, momentos de parar, às vezes, de bater na mesma tecla. Talvez é hora de mudar um pouquinho o caminho e o sentido de algumas coisas que pode não estar dando muito certo, mas a gente continua insistindo, insistindo, porque quem está achando que daquele jeito nós vamos resolver a situação? E vai acabar que não vai resolver. Não tem como. Porque você já sabe que é a mesma tecla, a mesma sintonia, não vai dar certo. Então é hora de mudar e parar de agir com teimosia. E assim, ó, essa carta, ela traz um momento decisivo, um momento onde você toma uma postura e o universo te fala assim, Sim, estamos com você, o todo está com você. Tem coisas lindas para acontecer nesse momento seu. Tem coisas assim que às vezes está parado porque você não está se permitindo a dar um passo, a dar uma caminhada. Aí você está com medo. Larga o medo. vivemos hoje épocas de autoconhecimento e favoritismo pela vida, por Deus, pelo universo, para nós fazermos novas colheitas, novas plantações, novos caminhos. Então não se perca na mesmice, não se perca só naquela teclinha que você já sabe o resultado e está lá tentando, 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 porque um dia vai mudar, um dia vai ser diferente. Não vai. Porque primeiro, é aqui dentro de ti que há necessidade de uma mudança, de trocar a tecla. Porque aqui dentro, quando uma mensagem for enviada para a mente e começar a ser transmutável, a outra tecla vai começar a trazer novos comandos. e aí é onde as coisas começam a acontecer diferente. Então, assim, ó, eu queria pegar outra carta, mas não estou conseguindo. Essa aqui hoje, ela está falando com quem precisa falar, ela está chegando nos corações que precisa chegar e eu vou seguir o comando do meu coração, da minha intuição. tem coisas que vai ter que mudar de visão. Tem caminhos que não está legal. Tem caminhos que, para você, que a partir de agora está se tornando pedregoso, com matos grandes, pode ter até bichinhos desse caminho, e você está querendo continuar nele. Não vai dar. Então, você faça uma reflexão, pense, talvez precisa retroceder um pouco e olhar novos horizontes e pegar novos rumos. Tem caminhos novos para você com muita alegria, sabe? Às vezes, também aqui pode estar falando com algumas pessoas que ainda estão envolvidos em sombras do passado. Só querendo que o passado volte, como se o passado fosse resolver uma situação numa carga emocional muito forte. Não vai acontecer. Não tem como. Porque o passado, você pode trazer ele na tua mente agora e para esse teu momento e trazer uma carga emocional junta de tristeza, lamentos e sofrimento e você vai estar criando isso para o teu aqui agora e para o teu amanhã. Porque o que nós sentimos agora, aqui e agora, que é o que nós temos, é o que nós vamos estar produzindo o nosso amanhã. Então, assim, para algumas pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, você que só está no aguardo do passado, ou aguardando uma volta, ou com muita mágoa de alguma coisa, se banhe na cachoeira do amor, se ilumine na luz divina e te permita caminhar para o novo. Então, é trocar a tecla. Não adianta. Hoje, a mensagem está muito forte nesse sentido. Para algumas pessoas que possam estar com problemas de saúde, também está trazendo caminhos de recuperação, caminhos de fé, caminhos de alegria. Para isso, você precisa só mudar o pensamento, acreditar também que você é um ser saudável, perfeito e mudar atitudes, se auto-perdoar. Não adianta. Isso aqui não é uma balela. Isso é uma realidade. Às vezes, algumas coisas que estão acontecendo no teu corpo físico, é porque já vem algum tempo em algum corpo emocional, mental, em algum corpo sutil. Então, procure-se orientar, talvez uma terapia, não deixe a medicina, claro que não, continue nos seus cuidados. Mas, para que haja essa libertação e um novo caminho de cura, aqui dentro primeiro. Mudar todos os paradigmas, mudar a forma de pensar e outros caminhos. Se persistir na mesma tecla, é o que nós estamos falando desde o começo. Não vai ter diferença, não vai ter mudança, vai continuar a mesma coisa. Certo? Então, aqui, para você que está ouvindo essa mensagem agora, tem caminhos novos. Tem oportunidades novas. É só você olhar, aperceber-se, acreditar e tomar ação. porque você é um ser com muita coisa boa para viver, com muito amor, com muita alegria, com muita percepção das coisas, com intuição, dons. Então, vá, vá viver. Aproveite a sua vida. Saia da mesmice, saia da tristeza, saia daquilo, vou dizer, até zona de conforto, porque às vezes até um estado meio depressivo e angustiante, a pessoa tem medo de sair dali. E é saindo dali. É quando o lagarto está ali dentro do caçul, naquele sofrimento, passando aquela luta, aquela coisa, daqui a pouco. Chegou o momento apropriado, se abre. Eis que é uma linda borboleta, com cores maravilhosas, linda, né? Então, presta bem atenção, aproveite o teu momento e tome um posicionamento na tua vida, momento de posicionamento, tá? Muita luz, muita paz para o teu coração, muita energia positiva, muito amor de Deus, muito amor do ser divino em ti. Amo você, fique na paz, fique no amor de Deus e olhe os caminhos que se abrem à tua volta, ó. Te apercebo. Beijo grande no coração, até a próxima. Tchau.